Ah, e você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow... Você pode se tornar membro do Flow. Membro do Flow, meu irmão. É Jesus que tá falando ali. Pó, eu sou os membros do Flow. O que acontece quando você vira membro do Flow? Fara as coisas. Primeiro você fica 200% mais legal. As mulheres vão jogar seus pés. Eu gosto muito de experiência. Gosto de experiência pra caralho, assim. Adoro, entendeu? Tanto que eu vim aqui, você viu, né? Depois que vocês me contaram... Eu também nem lembro o seu nome agora. É Álvaro. Aí ele tá brincando. Mas enfim... Eu tô lembrando da música do Mamonas e tentando lembrar o nome. Mas não lembro. O quê? Não tem nada a ver com... É Álvaro, né? É. Entendi, desculpa. Eu tinha mesmo esquecido o nome, cara. Ô, Álvaro, se liga. Você vê que eu vinha batizando. É... Por isso que eu trouxe. Não precisa, não precisa. Vai lá, se inscreve no Talk Flow agora.